Então, síndrome do pânico tem cura? Quanto tempo demora? Sim, síndrome do pânico, ataque do pânico, crise de ansiedade, ansiedade generalizada, tudo tem cura. Infelizmente, não é rápido. Cada pessoa tem um tempo específico. É preciso avaliar numa consulta pra gente ver quanto tempo você pode se livrar dessa ansiedade, tá? Grenci, doutor, sinto muitas dores no peito, mesmo tendo feito eletro e exame de sangue. O cardiologista passou e meu rosto também fica formigando. É isso mesmo, gente. Mesmo que você tenha feito exame e está tudo ok, você não tem nenhum problema cardíaco, a dor no peito e a ansiedade continua, porque é uma pressão psicológica dentro de você. Consequentemente, você tem essas dores musculares que são comuns à ansiedade. Elas são clássicas da ansiedade. O Timarinho tem muitos pensamentos negativos, tipo que vai acontecer alguma coisa comigo e com os meus filhos. É isso de novo que eu falei. O e-book aqui, como se livrar dos pensamentos negativos da ansiedade, o curso online também, como se livrar dos pensamentos negativos da ansiedade, são ferramentas ótimas pra você. Agora, a gente lembra, a amígdala, que é o centro do medo, está muito alterada. Por isso que os pensamentos negativos e intrusivos acontecem com muita força, muita intensidade. Então, precisa ter calma, paciência, tolerância, aplicar as técnicas aqui do canal, fazer a psicoterapia, pra que você vá se libertando cada vez mais, tá? A Bia, só dele falar isso, estou chorando. Só dele falar que não mata, porque realmente parece que a gente vai morrer. Que bom, Bia, né? Que você está aliviada com isso. Não mata, né, gente? Fica tranquilo, a ansiedade não mata, não causa nenhum problema grave, nem de saúde física, nem mental. Jefferson, suas lives me ajudaram muito. Obrigado, Jefferson. Deus abençoe também, querido. Darlane, são várias notícias que a ansiedade mata, de ABC, ataque cardíaco, aumenta o nosso medo, mas ainda é. As notícias são muito grandes em relação a isso. Pessoas famosas, celebridades, sendo noticiadas que morrem de ansiedade, mas não é isso. Ela já tinha um problema pré-existente, já tinha um problema orgânico, e a ansiedade pode ter agravado esse problema. Mas a ansiedade não mata, tá? Thelma, doutor, já tive a crise há três anos, só a minha pressão subiu, fiquei tomando remédio, só passei três cardiologistas, não tem nada grave. O médico disse que a pressão é ansiedade. Pânico, tem pânico de pressão, não tirei da cabeça. É, é isso aí mesmo, não é assim. A pressão arterial, ela vai ser alterada mesmo com a ansiedade. Mas não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal. Aguinaldo, doutor, com Mindfulness, com sessões de psicoterapia, o cortisol vai abaixando aos poucos, não fazendo tão mal, emagreci 14 quilos em quatro meses com a ansiedade. É, exatamente. Com a psicoterapia, com Mindfulness, você vai se equilibrando, e os sintomas vão desaparecendo pouco a pouco, tá? Fique tranquilo. É tanto desconfortável que dá medo e acaba alimentando demais, porém o certo é aceitar e não alimentar, né, doutor? É um processo gradativo, né? Tá falando da ansiedade forte e... realmente se regula muito. Mas com calma, com paciência, você vai se libertando desses sintomas, desses hábitos que são nocivos, né, gente? Não dá pra fazer tudo de uma vez só. Patrícia, doutor, recentemente fiz uma cirurgia, me deu crise de ansiedade fortíssima na hora da cirurgia, me deu quatro paradas cardíacas, precisei ficar entubada na UTI, quatro dias os mestres disseram que é por causa da ansiedade. Na verdade, é isso. Você foi fazer cirurgia e aí precisa avaliar como que estava, se você tinha alguma cardiopatia ou não. A ansiedade não vai causar parada cardíaca, né? Isso não acontece. Provavelmente você tinha alguma dificuldade e aí causou esse problema, tá? Marquires, sentir a nuca gelada é da ansiedade? De vez em quando isso assusta. É, essa mudança de temperatura, como eu falei, é comum na ansiedade mesmo, né? Isso acontece demais. Jean Viana, grande doutor Paulo, moro no Japão e faço tratamento com o doutor Paulo. Aconselho muito a tentarem a psicoterapia, pois os resultados são ótimos. Grande abraço, doutor. Obrigado, Jean. Obrigado aí pelo testemunho, pelo depoimento. Que bom que você está aí, firme também. Continuo praticando as meditações, relaxamentos, diminuindo a carga de trabalho, para cada vez mais você ficar livre da ansiedade. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe. Nos vemos em breve. Érica, boa noite, doutor. Ainda tentando me erguer, devido ao luto, estou sem chão. É, Érica, é mesmo. Sinto muito, querido. É muito delicado mesmo, mas é um processo gradativo que você pouco a pouco vai vencer. Estou tentando me livrar da ansiedade, saindo mesmo às vezes, ruim. Não posso ter crise para o meu filho, depende de mim. Eu tenho que ser forte. É, o luto é uma vivência dolorosa, né, Érica? Mas que pouco a pouco você vai se permitindo viver essa dor e ele vai passando. Deus abençoe, te conforte, dê força para você passar por isso, tá? Gente, o preço do e-book, ele está aqui a R$ 27,00. Você pode adquirir ele no link que está no Instagram e também aqui na descrição do YouTube. Tá bom? Obrigado aí. Aqui no Instagram. Sinto dor no peito, pontados nas costas, tudo do lado esquerdo, Evelyn. Isso é muito comum, né, gente? Porque as dores musculares atingem, às vezes, a área do peito, próximo ao coração. O coração é muito demandado. Então, você vai sentir essas dores parecendo que é uma coisa grave, que é um infarto, mas não é, tá? Fica tranquilo. Já senti tantos sintomas, doutor? Muitos, nem sei explicar. É, exatamente isso. Os sintomas da ansiedade são mais de 500 catalogados. Então, é compreensível que você sinta aí, pode sentir todos os sintomas, e isso assusta bastante. Mas à medida que você compreende o mecanismo da ansiedade, você vai ficando mais em paz com você mesmo. Jean, aqui no Instagram. Grande doutor Paulo, moro no Japão, faço tratamento com o doutor, faço a psicoterapia. Os resultados são ótimos. Obrigado, Jean. Deus abençoe aí pelo depoimento. Então, que bom. Jônatas, dificuldade para dormir, muita fraqueza, mal-estar pela tarde. Exato, né? Sim, essa fraqueza acontece mesmo, é comum na ansiedade. E é claro que muitas pessoas, às vezes, ao entardecer, sem ter mais os sintomas da ansiedade, porque também está descansando, não está gastando os hormônios de estresse que estão na corrente sanguínea, consequentemente, você vai ficando com os sintomas mais à tarde. E de manhã também é comum, porque o cortisol está em ascensão. Então, é preciso ter equilíbrio e tratando pouco a pouco a psicoterapia com as meditações, com o relaxamento, e aí você vai se livrando da ansiedade. Tá bom? Queridos, infelizmente, a gente está aí com muitas perguntas. O tempo é curto, né? A nossa live está acabando. E nessa semana tem muitos vídeos aí. E pouco a pouco vocês vão se libertando. Sandra, obrigado, doutor Paulo. Estou bem. O senhor é uma benção. Obrigado, Sandra. Deus abençoe, querido. Érica, obrigado, doutor. Gratidão pelo carinho. Deus abençoe grandemente. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe também. E vamos em frente tratando a ansiedade. Um grande beijo e até a próxima live, quarta-feira, 19h30. Tchau, tchau. Obrigado.